Oi turma, tudo certo? Vamos dar início então a nossa aula, vai ser no mesmo tipo que foi na semana passada, nós vamos fazer juntos, vou explicar os exercícios para vocês aqui e nós vamos acompanhando junto com o tempo. A maioria dos exercícios são de 20 segundos, mesmo esquema e o que eu vou pedir para vocês hoje de material é aquele cabo de vassoura e depois o par de calçados que vocês estão. Eu estou de chinelo, mas vou fazer o treino descalço, na hora que eu precisar dos chinelos eu vou avisar vocês, tá bom? Pode fazer descalço. O espaço que vocês precisam é esse de um metro quadrado, tá? É o suficiente para a gente estar podendo fazer a nossa aula, certo? Então vamos começar com o movimento circular no pescoço, o aquecimento ele é padrão, vai ser bem parecido com o que a gente fez semana passada. 20 segundos de movimento circular para cada lado, vocês vão perceber, inspira quando vai para trás e solta o ar quando vem para frente a cabeça, né? Já se passaram 15, vai girando, aí 20 segundos, gira para o outro lado, expira bem para o fundo e exala o ar na hora que a cabeça desce, ok? Mais 10 segundos. As escápulas, movimentos circulares, 20 segundos aqui para trás, depois 20 segundos para frente, tá? Vamos fazer primeiro para trás, a respiração, inspira quando vai os ombros lá para trás e solta o ar quando vem aqui para frente. Três, dois, um, inverte a direção, mais 20 segundos. Muito bem, mais cinco, um, beleza. Os ombros, 10 segundos, movimento circular para o lado interno do corpo, soltar, né? Acompanha, vamos fazendo junto. 10 segundos para o lado externo, para o lado de fora do corpo. Três, dois, um, dez segundos, cruzando. Três, dois, um, dez segundos, cruzando. E dez segundos, braço para cima, braço para baixo, vai na remata. Muito bem, este então que são os ombros. Vamos agora para o tronco, são 20 segundos para cada lado, vamos fazer só um lado, tá? Gira para o lado direito, levanta com a cara para a esquerda. Inspira, expira. Deixa o cotovelo flexionado, braço aqui na frente do tronco. Cinco, quatro, três, dois, um, outro lado. Mais dez segundos. Três, dois, um, beleza. Agora a corrida estacionária por 40 segundos. Vamos aumentar a frequência cardíaca. Vamos começar a acelerar, a fazer o coração bater mais rápido. A gente entra na parte do aquecimento mesmo. Então vocês vão correndo parado. Tem gente que está correndo. Vou tirar uma chinela aqui, vocês podem fazer descalços, podem fazer de tênis também, não tem problema. Chinela um pouco ruim para ficar simulando essa corrida. Continuem, faltando mais 20 segundos. Dez segundos. Inspira. Aí, muito bem. Então agora a gente usa a chinela, deixa um espaço entre dois pés aqui, dois, três pés entre eles, e a gente vai fazer uma passada lateral. Vocês vão vir daqui para cá, passa os dois pés. Vai, 40 segundos. Foi. Para o lado esquerdo, perna esquerda. Para o lado direito, perna direita. Se não tiver chinela, não tiver calçado, faz com um piso, né? Faz uma linha imaginária, e é essa passadinha de lado aqui. E aí, vamos lá. Aí, fechou 40, muito bem. Aqueceu, né? Dá uma respirada. Descanse um pouquinho. Foram cinco minutos aí de aquecimento. Agora a gente vai começar então com a elevação lateral dos ombros. Palma da mão aqui na coxa, 20 segundos, vocês vão trabalhar com a respiração. Inspira. Joga os braços lá em cima e exala, solta lá e desce os braços. 20 segundos. Foi. Respira comigo. Cinco segundos. Ótimo. A respiração ajudou a acalmar então. A gente vai fazer uma rotação do tronco de 20 segundos para cada lado, tá? Então, vocês vão deixar as mãos juntas e vai girar o tronco todo. Foi. Um. Dois. Três. Os pés vão ficar fixos, tá? Para frente. Continue. Outro lado agora. Aí, fechou 20-20. Muito bem. Temos aqui uma mobilidade do tronco, contraindo o abdômen bem depois do giro. Agora, nós vamos fazer um tipo de agachamento que se chama fundo. Vocês vão abrir bem a base e o joelho da perna de trás vai em direção ao chão. 20 segundos para cada perna, ok? Vamos lá. Solta o ar. Puxa o ar quando sobe. Joelho da perna de trás vai em direção ao chão, ok? Cuidem para não fazer isso aqui, ó. É essa perna que vai para o chão. Estão sempre nas coxas de vocês. Fechou 20. Vamos virar, então. Foi. Mais 20. 5, 2, 1, muito bem. Fechou mais 20. Fizemos o afundo, então. A gente vai fazer uma extensão de cotovelo e braço com o cabo de vassoura. Deixe em 90 graus. Vamos colocar a velocidade para 30 segundos. 90 graus. Estende e solta o ar. Puxa o ar. Bora, bora, bora. Vamos, turma. Vai começar a pesar os ombros agora. Falta 10. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, muito bem. Respira, dá uma relaxada nos ombros. Isso. Continua respirando. Descança um pouquinho. A gente vai fazer um agachamento para a lateral. Deixe as duas pernas viradas para frente. 20 segundos para cada lado. Abre bem a base. Soca esse lado aqui, ó. 1. Estende a perna que fica no centro e flexiona aqui e vai para a lateral. Peso do corpo todo nessa perna, ok? Mais uma. E outra perna agora. 3, 2, 1. Fechou. 20, 20. Muito bem. A gente vai trabalhar uma mobilidade. Perna esquerda na frente. Lado esquerdo do tronco virado para a parede. Vocês vão fazer uma meia louca. Esse braço aqui, ó. Estendido na linha do ombro. Faz o semicírculo. Volto. Inspira. Vamos aqui. 20 segundos cada lado, ok? Inspira. Volta o tempo. Aê, 23 Vamos fazer o outro lado Virou, perna direita na frente Lá do direito do tronco apoiado na parede 3, 2, 1 Muito bem, fechou então 20, 20 Agora a gente vai fazer, com um pé só no chão Uma flexão de joelho Repara lá Um pé, foi, 20 segundos cada Vou virar de lado Vamos ver como é que vocês estão de equilíbrio Se precisar do auxílio da parede, usa a parede aí por perto Beleza, outra perna agora Vamos ver como é que está o equilíbrio aí, turma 5, 4, 3, 2, 1 Muito bem, tranquilo Elevação lateral, a gente vai fazer agora Movimento combinado Inspira Expira Na frente, lateral, baixou Sobe pela lateral, vem na frente, baixou Bora lá Então, vamos ver como é que está o equilíbrio Muito bem, turma Fechou o tempo então Respire mais um pouquinho E vamos fazer o próximo Que se chama aviador Também por equilíbrio Vocês vão deixar um pé estendido Outra também E os braços aqui para frente Imitando um avião Solta lá, 20 segundos Vamos ver quem consegue jogar a perna lá para cima E o braço aqui para cima Segura 5, 4, 3, 2, 1 Muito bem, vamos virar Fazer o outro lado Flexionou Estendeu Foi 5, 4, 3, 2, 1 Muito bem, feito o aviador Agora nós vamos fazer Uma flexão e extensão dos dedos Esse movimento circular com o punho Então, deixei as mãos aqui Fraciona E estende os dedos Continua Um sinal de ensaio Bem forte Continua Isso Abre e fecha bem forte Mais 5 segundos Agora o movimento circular com o punho Fecha a mão Gira para um lado Gira para o outro lado Mais 20 segundos Mais 20 segundos Isso Bom Muito bem Fecha o punho Fecha os dedos A gente vai fazer agora para os ombros Vocês vão deixar 90 graus E vamos elevar o ombro Até o cotovelo ficar na linha dele Tá? Com o cotovelo flexionado 20 Foi Como se fosse batendo as asas O passarinho batendo as asas Na verdade vocês estão trabalhando o ombro Fortalecendo o ombro Os movimentos do ombro Vai para estar forte A levantar as coisas que vocês precisam Levantar com os braços Maravilha É isso aí, turma 1, 3, 2, 1 Ótimo Então Nós vamos agora para a segunda parte do treino Que é repetir todos os movimentos Depois do aquecimento Tá bom? Eu vou colocar o outro vídeo aqui Para não ficar muito extenso Então continuem ligados aí